Esse é o Capso e nós vamos falar de uma má notícia para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Parece que o álbum da Copa do Mundo não está vendendo muito bem aqui no Brasil. Os jornalheiros estão reclamando que eles já compraram menos, já prevendo que não ia ter tanta venda quanto da seleção masculina, mas a venda está sendo ainda pior do que eles imaginaram. Vamos entender esse assunto. Por que é tão difícil fazer decolar o futebol feminino no Brasil? Essa notícia foi sugerida por Nerd Glutão do ChatGPT, compro H2O da banheira da Bela e Delfine e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Hoje, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, começa o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina. O Brasil enfrenta o Panamá às 8 horas da manhã, hoje dia 24. E você, vai acompanhar o jogo? Fala para mim nos comentários se você está animado para acompanhar a seleção feminina na Copa do Mundo. Mas o fato é que o álbum de figurinhas da Copa do Mundo encalhou-a nas bancas. O pessoal das bancas fala que foi uma certa displicência do pessoal da Panini. Porque como é que eles costumavam fazer na Copa do Mundo masculina? Eles distribuíam de graça alguns álbuns e alguns pacotinhos de figurinha em porta de escola, em alguns lugares assim. E aí a garotada começava a preencher, aí depois ficava animada para preencher o resto. E aí que ficava comprando nas bancas. Parece que não teve tanta ação desse tipo. Até teve alguma ação desse tipo pela Panini, que é a empresa da FIFA que faz esse tipo de coisa. Mas, segundo eles viram, não foi tão significativa. E o resultado disso é que os jornaleiros não estão gostando das compras. Tudo bem que está começando agora a Copa do Mundo. Ainda tem aí alguns dias ainda para isso fazer diferença. Quem sabe não aumenta a procura. Ele está falando que o José Martins, que é dono da Banca Paulista em Goiânia, afirma que a procura pelos cromos está baixa. Já comprei 1.200 cromos, vendi 300 no total. Imagino que cromos que ele chama é o saquinho de figurinhas. Segundo ele, no ano passado, quando era da seleção masculina, vendia 10 mil figurinhas por dia. Ou seja, hoje não está vendendo. Vendeu 300 no total, desde o início da coisa toda. Era gente o dia inteiro e acabava rápido. Era preciso fazer muitos pedidos. E até hoje eu vendo mais figurinha da Copa do ano passado do que dessa. Ou seja, ainda tem mais gente procurando figurinha da seleção masculina do ano passado do que da seleção feminina deste ano. Ele está reclamando da divulgação, como eu falei, que eles entregavam no mercado, na porta de escolas. E isso não aconteceu agora. Teve outras pessoas aqui que dizem que chegou pouco álbum e pouca figurinha aqui. Para a gente, volume muito menor que as milhares do ano passado e estão todas estacionadas. Ou seja, chegou pouco e não vendeu nada. O Wagner Araújo, que é o gestor da banca do POU, que é uma banca tradicional lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, decidiu nem comprar as figurinhas este ano. Antes de introduzir o produto, eu faço uma pesquisa com a minha clientela da região. E fazendo esse levantamento, percebi que não haveria demanda. Então, optei por não vender essas figurinhas. Ou seja, realmente, não está tendo uma busca grande. O que eles estão falando aqui é que o valor por pacotinho com 5 cromos é o mesmo da Copa Masculina. R$4,00. Já o preço do álbum padrão encareceu 25% para R$15,00. Enquanto o álbum de capa dura agora sai a R$54,00. Um aumento de 22%, muito acima da inflação. Mas, tipicamente, nesse negócio, o álbum nem procuram lucrar tanto no álbum. Eles lucram mais nas figurinhas mesmo. A questão toda é essa. No final das contas, não tem procura para isso. E esse é o grande dilema do futebol feminino. O futebol feminino está tentando se firmar, está tentando crescer como esporte. Mas, mesmo na hora de ver o jogo, eu não sei. Eu estou gravando esse vídeo no dia anterior à noite. Vocês sabem, esse vídeo meu que eu libero cedinho, às 6h15 da manhã, eu gravo ele no dia anterior à noite. Então, eu não sei qual é a resposta que vocês vão dar aqui nos comentários. Mas, pelo que eu tenho visto com o pessoal, muito pouca gente está animando a acordar 8h da manhã e ver jogo da seleção. Mas, quem sabe, né? Porque, de repente, se a seleção ganha os três jogos e passa para a próxima fase, de repente o pessoal começa a animar a assistir essa Copa do Mundo feminina, né? Vamos ver como é que acontece isso daí. Enfim, o álbum está aqui, mas realmente parece que não tem público. E esse é o grande dilema. Esse é o grande problema. Como é que você convence o público a ver os jogos, né? E é o que eu falo para vocês. Geralmente, as coisas funcionam ao contrário. Geralmente, a empresa percebe que tem uma demanda do público. Ela pode até dar uma inovada, pode até criar alguma coisa, né? Buscar alguma coisa ali. Mas ela testa aquela demanda do público. Se o público não tem interesse, é muito difícil você fazer crescer o interesse do público, né? O que eu estou vendo que está acontecendo é que a FIFA está gastando dinheirão, a Panini está gastando dinheirão, as bancas de jornal estão gastando dinheirão, o governo brasileiro. O governo brasileiro está dando feriados. Vários estados e a própria União estão dando feriados nos dias de jogos e coisa e tal. E a verdade é que é muito difícil conseguir convencer o pessoal a gostar de alguma coisa, né? Por exemplo, aqui no Brasil, durante muito tempo, o vôlei não tinha atenção. Mas, em determinado momento, a seleção começou a ganhar e daí ganhou prestígio. O pessoal começou a gostar de ver o vôlei. O vôlei passou a ser um esporte muito apreciado aqui no Brasil. Tanto o vôlei feminino quanto o vôlei masculino. Mas foi uma coisa espontânea, né? Até teve divulgação, passou nas coisas, mas você via a busca das pessoas por isso, né? O futebol feminino, eu não consigo perceber isso. Não estou criticando as meninas, eu sei que elas jogam muito bem. São jogadoras excepcionais, têm se dedicado muito a isso. Mas esse é o grande dilema. Como fazer a pessoa gostar de algo que parece que não tem esse gosto na sociedade? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.